Oi gente, meu nome é Jordana Garrido e bom, um desafio que eu tô tendo que lidar com ele sozinha é o desafio de ser uma vestibulanda, querendo ou não, ser uma vestibulanda é uma coisa que traz uma confusão mental enorme sobre escolha de curso, escolha de faculdade, essa pressão que a gente tem sobre nós mesmos, né, de ter que passar instantaneamente na faculdade, enfim, eu acho que é uma coisa que, apesar de todo o apoio familiar que eu tenho, é uma coisa que eu preciso trabalhar em mim mesma e sendo a bela Libriana que sou eu tenho, assim, uma grande confusão de cursos, eu sei, mas de vez em quando eu não sei o curso que eu quero prestar e se eu for listar todos os cursos que eu já quis eu posso dizer que eu tenho mais de 20 aí, então realmente é uma coisa um pouco difícil para mim porque eu gosto de fazer muitas coisas, mas de vez em quando eu não me considero boa em todas essas coisas, então ainda é uma coisa que eu preciso trabalhar em mim mesma e eu acho que é isso, é uma coisa que eu ando observando em mim mesma constantemente. tchau, tchau. At last The skies above are blue My heart was wrapped up in clovers The night I looked at you I found a dream that I could speak to A dream that I can call my own I found a thrill to press my cheek to A thrill that I've never known Oh yeah, yeah, yeah You smile, you smile Oh, then the spell has cast Then here we are in heaven For you are mine At last At last I don't want to hold you back I don't want to hold you back